A Justiça Federal determinou prazos para que o Estado adote medidas para melhoria no sistema carcerário aqui em Sergipe. A decisão é resultado da ação civil pública movida pela OAB, que realizou vistorias e constatou péssimas condições dos presídios e a violação de direitos humanos. Ao vivo, a repórter Daniele Ferreira vai trazer mais informações sobre este caso. Daniele, boa noite pra você. Eu pergunto quais as medidas que o Estado deve adotar. Boa noite, Gilvan Fontes. Boa noite a todos. É realmente uma mudança que vai mexer bastante com o sistema prisional. Os presos que estão nas delegacias devem ser transferidos para unidades prisionais que estejam adequadas às novas normas, inclusive previstas pelos direitos humanos. E também as delegacias ficarão interditadas, tendo um prazo de 90 dias para serem novamente devolvidas à sociedade e reformadas. A gente vai conversar agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Robson Barros, para entender um pouquinho a base dessa sentença, que foi na verdade um relatório. O que é que tem nesse relatório que determina essa mudança? Já tem também um certo tempo que vocês estão buscando essas mudanças. Isso mesmo. Boa noite a todos. Essa foi uma ação que iniciou após um relatório de estudo da Comissão de Direitos Humanos em 2015. E após esse estudo, esse relatório, foi protocolada essa ação civil pública na Justiça Federal, cobrando o Estado devido às condições de afronta à dignidade humana daquelas pessoas que se encontravam presas na delegacia. E a superlotação que se encontrava nas delegacias daquela época, que na época se encontrava com cerca de 700 presos em todas as delegacias do nosso Estado. E essa ação rolou no sentido de que obrigasse o Estado a dar as condições dignas para essas pessoas, transferindo aquelas pessoas que estavam com prisão preventiva para as unidades prisionais. Durante esse processo, realizamos um acordo com o Estado, no qual o Estado se comprometeu a apresentar melhorias, diminuiu, de fato, a superlotação nas delegacias, transferindo a maior parte para o sistema prisional. Contudo, as condições das delegacias permaneceram a mesma. Infelizmente, permaneceram afrontando a dignidade humana, com a comida de péssima qualidade, com a ausência de material de higiene, principalmente no que diz respeito às delegacias que recebem as presas femininas, que estão em uma condição infelizmente lastimável, sem qualquer dignidade humana. E aí chega ao final essa sentença, fazendo cumprir aquilo que está previsto em lei, e dentro dos regulamentos internacionais, no qual prevê a obrigação do Estado em respeitar a dignidade humana dessas pessoas. O que vem determinando essa sentença? Ela determina que o Estado de Sergipe, no prazo de 30 dias, transfira todos os presos que estão na delegacia para o sistema prisional adequado, com prazo de 90 dias para reformar essas unidades, as delegacias, e fazer com que elas voltem a atender a população, como também obrigam a União a financiar e apoiar, auxiliar o Estado de Sergipe, com recursos do FUNPEM, a dar uma estrutura para o sistema prisional para receber essas pessoas. Então, foi uma sentença completa. Diante do aumento da violência, é bom ressaltar que as medidas paliativas do Estado não surtem efeito. Sabemos que o Estado tem que enfrentar o problema, o Estado, a União, é um problema que vem há décadas. Então, o Estado tem que enfrentar com políticas públicas preventivas e sociais. Muito obrigada, Robson. A gente volta agora ao estúdio. Na edição, falamos sobre a decisão da Justiça Federal, que determina que o Estado promova melhorias nos presídios. A Polícia Civil informou que a Procuradoria-Geral do Estado já foi intimada e vai responder a todos os questionamentos do processo.